O que vocês vão fazer é tirar a tampa e colocar uma pequena quantidade do produto. Tantem novamente e então podem usar a estampola por mais duas ou três vezes. Espalhem uma camada muito fina. Vão espalhando uma camada muito fina e vamos deixar a pele de 10% a 15% úmida. Não espalhem muito, pois o produto funciona enquanto seca. Portanto, queremos que permita trabalhar por si só. Eu vou ativar o cronômetro e vocês ainda não viram nada. Vocês podem usar antes ou depois da maquiagem. Primeiro, devem fazer um preventivo, manutenção e todas as coisas essenciais primeiro. O que vocês veem? O que vocês acharam? Obrigado. 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 Obrigado.